Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços? As maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas, você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional, está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Exclusive automóveis chegando agora no seu TVR Auto. Tem carros incríveis para você, são duas lojas. Aqui você encontra carros sem entrada, entrada parcelada, do jeitinho que você precisa e que cabe no seu bolso. Aqui você encontra. E por quê? Porque aqui é claro que dá para você realizar o seu sonho de trocar de carro. E agora é com você, Tonhão! Vamos aí, vamos ver o que tem para hoje. Está aqui, Renata! Uma Aircross maravilhosa, linda! Para você aqui, que está querendo comprar um carro diferente, bonito, econômico, mensais de R$650, me chama aí no WhatsApp. Esta aqui é aquela chamada mamão com açúcar, para você que está aí a pé, andando de ônibus. Esse aqui, sem entrada, mensais de R$490. E para você que também não sabe, aqui não usa nem correia dentada, é flex, lindo e a prova na hora. É, este aqui vende pela marca Toyota! É, para quem conhece as marcas japonesas aqui, é top! Uma Toyota Fielder 1.8 automática, flex. Para você aí, me chama no WhatsApp, é a oferta da semana. Aqui, é claro que dá! E você que procura aí, o carro para Uber, tenho duas raridades para você aqui agora. Para você sair daqui empregado e numa nave. Está aqui, olha, um Logan 2016 1.0 Expression completo, com parcelas de R$790, sem entrada. E se você quer outro carro para Uber, e não pode pagar muito, aqui, olha, é R$600,00 por mês. Você vai levar aqui, olha, 1.4 flex completo, 2014. Agora, me chama aí, 99775-8605, porque aqui, é claro que dá! E aí, já escolheu o seu carro? Então, chama o Tonhão no WhatsApp, através do 99775-8605. Chama o Tonhão, que ele vai te atender com todo o carinho. E, gente, são dois endereços, confira agora! Exclusive automóveis em Sorocaba, em TULU! E daqui a pouquinho, mais dicas automotivas da WRA. É hora de realizar o sonho, tem que acreditar! E aqui na Premium, você realiza de verdade! O seu sim novo com qualidade está aqui, na 7 de setembro, número 301. Atenção, hein? Você está nas redes sociais? Já anota o WhatsApp, já manda mensagem agora, porque tem ofertas imbatíveis. Anote agora! 15 para toda a região, 981 90 0158. E tem um novo WhatsApp, está aqui, olha, 981 88 87 12. Vamos conferir ofertas imbatíveis, tem carro com parcela lá embaixo, tem carro sem entrada. Então, bora lá! Hora de mostrar um Fiat 500, o famoso Fiat 500. Um carro pequenininho, ágil e a mulherada gosta. É bacana e é bonito, é bonito. Pequena entrada, gente. E a parcelinha de quanto? 799? Atenção! Para você ter o seu tão sonhado Fiat 500, parcelas de 799, pequena entrada, o carro é 2012. Está bonito, hein? Está bonito! Então, corre buscar esse aqui do jeito que está, brilhando, chamando você, vai vender muito rápido. Esse é o Golf, edição limitada, gente. É 1.6 Sportline. Olha que bonito, 2014 Flex, banco de couro, teto solar para você destilar com um Golf lindo, lindo, lindo. Uma entrada e a parcelinha de quanto? 999. Isso mesmo, cabe no seu orçamento. Aí, meu amigo, aí vai ficar bonito, hein? De Golf numa boa. E esse é o Sportline, 999, de parcela com uma pequena entrada. Corre buscar o seu, está branco, está bonito, está chamando você. Esse é o Toyota Etios. Olha que carro bonito, é 1.3, é Flex, completinho. Está novo, hein? 2014, que bonito. Carro prata, aquela cor bonita, que não envelhece mesmo. Uma pequena entrada e a parcelinha para você sair do Toyota Etios. 799, de parcela. Meu amigo, minha amiga, está bom esse preço. Tem um semi-novo, uma moto, traz para cá. Fica melhor ainda, será bem avaliado, mas corre, hein? Esse Toyota Etios está muito, muito bonito. Olha aí o utilitário que você procura, é Fiat Strada. Para você que trabalha, para você que curte, é 1.8, é potência e é Strada Locker, completinha. 2013, uma pequena entrada e a parcelinha. Para sair de Fiat Strada Locker 1.8, só 799 de parcela. É isso que eu estou vendo aqui, 799 de parcela. Linda, linda, linda. Fiat Strada sensacional. É na Premium. Corre buscar. Nissan Levina. Esse aqui é o modelo Nissan Levina S1.6 completo Flex 2011. Esse aqui é aquele carro do padrão, bonito, para você sair numa boa. Olha que lindo, mas é sensacional. Mas o Levina, gente, é o carro que dá para curtir, com a família, para você que gosta de um carro classe. É esse, gente. E está no preço bom. É um preço imbatível. Venha conferir de perto, porque preço melhor nessa condição, você não vai encontrar. Então, corre e fecha o negócio. Sabe aquele carro que você sempre sonhou? Honda City. Tecnologia japonesa. Carro de qualidade para você. Você vai realizar o sonho. Diga, eu vou realizar meu sonho. Sim, porque na Premium você pode. Esse aqui é um Honda City 1.5 LX Flex 2013. Mas está bonito esse carro. Está bem conservado. Uma pequena entrada e a parcelinha de quanto? Quanto para eu sair de Honda City? Eu respondo para você. 959. Isso mesmo. 959 de parcela nesse Honda City. Corre, corre buscar o seu. Essa Premium é sensacional. Está procurando um carro barato sem entrada? É o carro que você quer começar? Curtir, tirou a habilitação agora? Então, Chery QQ é o carro. É bacana, é bonito, é pequenininho, econômico. Chery QQ para você. Flex completinho 2012, gente. Não tem entrada. Vou repetir, não tem entrada. E a parcelinha de 559 é a parcela baixinha que você procura para ficar tranquilo, para sair à noite, não depender de ônibus, ficar chamando Uber, nada disso. Vai sair com o seu carro uma boa. 559 de parcela é para sair de Chery QQ. Aí para o seu filho é uma boa, para a sua filha você pode comprar também. Por que não? Você pode, sim, aqui. Na Premium você pode ter o seu carro novo. Esse aqui é o Up, um dos carros mais seguros da categoria, hein, gente? Volkswagen Up 1.0 Take Up. É o Flex completinho. 2018, zero. Praticamente zero. Quilometragem lá embaixo, ou seja, pouquíssimo usado. E dá para você levar esse carro. Sim, você pode levar esse carro, porque a entrada é pequenininha. E a parcela é de 799. Olha que beleza. 799. Volkswagen Up. Branco. Bonito. Ah, mas eu acho melhor você correr. Porque nessa condição aqui, esse carro 2018, com essa parcela, vai vender muito rápido. Corre para cá. Hora de falar de um carro lindo. O carro do patrão. Esse carro é fantástico, gente. É Chrysler. Chrysler é um carro sensacional. Olha só esse aqui. Chrysler 300C 3.5 V6 2008. Bem conservado. Você vai ver esse carro de perto, vai se apaixonar. Olha as rodas desse carro. É incrível. É prata. É bonito. Você vai realmente desfilar com esse carro. É esse que você está procurando? Está num preço imbatível, hein? Então venha ver de perto. Porque é o seu sonho. Você tem que realizar. Para realizar o sonho do carro, só na Premium Seminovos. Chrysler 300. Só aqui. Corre para cá. Olha o Astra. Chevrolet Astra. Esse carro é entrada pequenininha. A parcela pequenininha. Vou falar. Astra 2.0. É potência. É o modelo Advantage Flex 2009. Esse Astra está com 3.000 de entrada. Pequena entrada, hein? Ainda conversa aqui para dar uma dividida na sentada. Fica uma boa. Traz o cartão de crédito. 3.000 de entrada e a parcelinha de 7.99. Isso mesmo. R$ 7.99 na parcela. Mas está bonito, hein? A Astra, bonito, potente. Corre buscar. Porque é na Premium e vai vender rapidinho. Sei que você gostou. Então corre para a Premium Seminovos. Mas venha direto para cá. É na 7 de setembro. Número 301. Vamos fazer um negócio. Já vai mandando mensagem para fechar mesmo. Tem um seminovo, tem uma moto e quer trazer. Será bem avaliado. Anote o WhatsApp. 15-981-90-0158. Tem um novo WhatsApp também. Você pode anotar aí. 15-981-88-8712. As melhores ofertas, a entrada, que você pode até conversar com eles para dar aquela parcelada no cartão de crédito, entrada pequenininha, carro sem entrada e parcela lá embaixo. Só onde? Na Premium Seminovos. Corre para cá. Auto 7 Class. No ar agora no 3412-2222. Aliás, vamos pegar o telefone e ligar para cá. 3412-2222. Porque uma equipe de vendas fantástica está pronta para te atender. E eles têm o carro que você procura. E mais, se você tem um seminovo, uma moto, será bem avaliado aqui na Auto 7 Class. Para você sair com um carro bacana. Aliás, tem avalista na lista de crédito, na loja. Seu crédito será aprovado na hora. Você vem, estaciona na porta da loja. Abre no domingo. Isso que é legal, gente. E no 3412-2222, você já vai reservar ofertas como essa daqui. Na Auto 7 Class tem o HB20X. É diferente. É o HB20X. Esse carro aqui é mais alto. É bacana. E ele está num preço bom, hein, gente. HB20X é 2015 1.6 automático. Baixa quilometragem. Único dono. Roda de liga leve. Top, top. Completíssimo. Vem fechar negócio. Vem para a Auto 7 Class. Abre domingo. Estaciona aqui na porta da loja, na 7 de setembro. Vem tranquilo. Porque a Auto 7 Class é a sua garantia de um bom negócio. Preço imbatível. HB20X é um carro diferenciado. É mais alto. Vale a pena ver de perto. E esse está bem, bem conservado. Corre para cá. Fechar negócio. Ou então liga agora. No 3412-2222. E já reserva. E fica numa boa. Este é a Auto 7 Class. Aqui você fecha negócio já direto. Começa pelo telefone. No 3412-2222. Vou mostrar esse Uno aqui. Dá para ganhar dinheiro com ele. Ficar uma boa. Econômico. O Uno Vivaste. Para trabalhar com o aplicativo. Olha que bacana. É 2014. Completinho. 1.0 econômico, gente. Muito legal. Você vai levar um carro como esse. Quatro portas. Uno Vivaste. Numa boa. Com entrada de R$ 2.000. Uma entrada que pode ser parcelada ainda no cartão de crédito. Olha que facilidade. E a primeira parcela para quando? Só para 2019. Porque ficou bom. Ficou bom porque a primeira parcela é só para o ano que vem. Para 2019. Você começa a trabalhar com ele com o aplicativo. Ou vai curtir com a família. E a primeira parcela é só em 2019. Então, meu amigo, minha amiga. Liga agora. 3-4-12-22-22. E fala. Eu quero esse Uno Vivaste 2014. Vai ser seu. Auto Set Class no 3-4-12-22-22. Para fechar negócio, tem que ligar para cá. A melhor equipe de vendas vai te atender. E vai mostrar estrada. Olha só. Essa aqui é uma estrada adventro e loco. É muito bacana. Em 2013 está bem conservada. É potente. 1.8. Cabina estendida completinha. Estrada bonita como essa. Você não vai encontrar por aí. Venha ver de perto. Venha fechar negócio. Porque aqui abre no domingo. Você estaciona na porta. Traga o seu semi novo. Sua moto. Que serão bem avaliados aqui. E tem, inclusive, um analista de créditos na loja. Então, não perde tempo. Corre para cá na 7 de setembro. 328. Ou então, fazer o seguinte. Vamos ligar agora. 3-4-12-22-22. E diga. Eu quero essa estrada de vetro e loco em 2013. Que está linda, linda, linda. Corre buscar. É a certeza de um bom negócio. No 3-4-12-22-22. Vem para a loja. Traz a família. Vem ver de perto essas ofertas. E muito mais. Porque a loja é enorme. Tem uma variedade grande de carros. Se você procura algum, pode ligar para cá. No 3-4-12-22-22. Abre domingo. Tem analista de crédito na loja. Para o seu crédito ser aprovado na hora. Olha que tranquilidade. Estaciona na porta e entra. Na 7 de setembro. Número 328. No centro, em Sorocaba. Pode ligar. 3-4-12-22-22. Vai fechar um ótimo negócio. Porque nós estamos falando de Auto 7 Class. Corre para cá. Abre domingo. Tchau, tchau. Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um carrinho super esportivo que é uma paixão nacional de todo brasileiro, o Mini Cooper. Você que quer adquirir um Mini Cooper semi novo, vou passar as dicas hoje para você de como comprar um carro desse e você não ter uma dor de cabeça. Primeiramente, manutenção, está em dia, está tudo correto pelo manual, a manutenção dele está em dia, a parte de lataria é importante você verificar também se o carro não foi batido ou não foi batido. A parte de óleo desse motor é um carro que, como é um super esportivo, ele usa um óleo um pouquinho superior, como todos os esportivos. E os detalhes desse carro é, se não tem vazamento de óleo, se os pneus estão bons, se está correta a manutenção, se tem pedigree. Isso é importante, pedigree é o histórico dele, né? Que todo carro tem, todo carro tem que ter. Se é feito em uma loja autorizada ou se é feito em qualquer outra oficina. Tem que ter um histórico. Se não tem um histórico, fique esperto. E esse carro pode ter algumas coisas a mais para fazer. Fica a dica para vocês hoje. Anota o endereço que eu vou te falar aí. Rua Santa Clara 349 é o caminho certo para o seu próximo carro. E tem aquele WhatsApp esperto também, já começa anotando, porque gostou de um carro, você já chama no watch. É o 97403-4466. É claro que eu estou falando de Santa Clara, então vem comigo. Olha que belezura você encontra aqui. É claro que estamos falando de um Corolla lindíssimo 2018 XEI. Tudodebom.com, gente. Esse carro está zerado. Como eu falei para vocês, é automático. Sabe quantos quilômetros rodados? Apenas 14 mil quilômetros rodados. Único dono, é claro. Está lindo, está perfeito, está zero. Falta você aqui dentro dele. Gente, preço especial, hein? Completar só R$ 98,800. Vem que é seu. E para quem procura um carro espaçoso, que tal uma doblô? Essa daqui é um modelo Essence 1.8, completinha. Sete lugares. 2017, aquele precinho show para você. R$ 62,800. O carro está bonito por dentro e por fora. Vale a pena você vir aqui e conhecer de perto, que eu sei que você vai gostar. E esse daqui você viaja. Você, a família inteira, a sogra, o papagaio. São sete lugares. Está suazíssima. Vale a pena, hein? E agora vamos de C4. Esse daqui é um modelo GLX 1.6, 2011, completinho. Aquele preço show que você está esperando. R$ 27,800. Gostou? Cabe no seu bolso? Então é seu. E dá uma olhada no super carro que está aqui do meu lado. É um Ford Fusion maravilhoso. Modelo SEL 2.5 2010, completinho, com teto solar. Você que quer um carro show, uma máquina dessa e ainda gastar pouco, olha a oportunidade, gente. Esse carro está por apenas R$ 39,900. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo. Viria para cá, fecharia o negócio. Ou já vai chamando pelo WhatsApp aí. Vou passar mais uma vez para você o número, que é o 974034466. Esse carro pode ser seu. Está esperando por você aqui na Santa Clara. O carro que você procura é aqui, que você vai encontrar na Santa Clara Veículos e Seguros. Mais uma vez, endereço, rua Santa Clara 349. WhatsApp para você, 9740344669, 740344666. Santa Clara Veículos e Seguros. MyLask Multimarcas para você. Quase 50 anos de tradição, de qualidade. E o endereço, você já sabe, né? Avenida Washington Luiz, 1900. Fazinho de chegar. Agora, quer encontrar carros bons? Quer ver o que você vai encontrar chegando aqui? Então, ó, fica ligadinho. Começamos bem com um carro lindão. Ford Fusion Titanium, maravilhoso. 2.0 EcoBush 2014, automático, versão top de linha. Teto solar, bancos em couro, tiptronic. Veículo está revisado sem nenhum detalhe de conservação, apenas 76 mil quilômetros rodados, numa super oferta para essa semana. Mas, você tem que chegar aqui e falar, assistindo TVR Auto, ó, tem desconto. De 77 mil por 75 e 800. Um senhor carro, vale muito a pena. Vamos agora de Honda Fit. Esse daqui é um LX 2013, automático, bancos em couro. Apenas 45 mil quilômetros rodados. E estado de conservação, gente, está impecável, tá? Veículo de ótima aceitação no mercado. E ainda numa super oferta para essa semana. Presta atenção que está imperdível. De 44,800 por 43,800, mas tem que chegar aqui e falar, assistindo TVR Auto, tem esse descontinho especial. Mais um Honda para você, só que esse é um Civic lindíssimo 2.0, modelo LXR 2016, único dono, automático, bancos em couro, está com garantia de fábrica, gente. Show de bola, hein? Todas as revisões feitas em concessionária, com apenas 38 mil quilômetros rodados, um veículo sem nenhum detalhe de conservação, tá? De 75 por 73,800, demorou para você vir correndo buscar. Vamos agora de Jetta, um lindão, hein? 1.4 TSI, único dono, versão 2016, Comfortline, automático, tiptronic, bancos em couro, teto solar, tem botão de partida, rodas maravilhosas, aro 17, gente, com garantia de fábrica e todas as revisões feitas em concessionária. Está com apenas 28 mil quilômetros rodados, está impecável o carro, de 83 mil, tem desconto ainda, de 83 por 81,800. Se você gostou, demorou, vem para cá. Dá uma olhadinha nesse Honda City, que está lindão, hein? É um modelo EXL, 2015, único dono, automático, bancos em couro, tem piloto automático, tiptronic, rodas de liga leve, os pneus estão novinhos, o veículo está revisado sem nenhum detalhe de conservação, tá ok? Preço promocional para essa semana, para você, de 59,800 por 51,800. O Santos ainda tem desconto, olha que beleza, vem que é seu, está linda, hein? Carros impecáveis é aqui na MyLask, Avenida Washington Wies 1900 e tem o WhatsApp para você, que é o 997720954. MyLask Multimarcas. O Santos ainda tem desconto, olha que beleza, vem que é seu, está linda, vem que é seu. O Santos ainda tem desconto, olha que beleza, vem que é seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um carrinho super esportivo que é uma paixão nacional de todo brasileiro, o Mini Cooper. Você que quer adquirir um Mini Cooper semi novo, vou passar as dicas hoje para você de como comprar um carro desse e você não ter uma dor de cabeça. Primeiramente, manutenção, está em dia, está tudo correto pelo manual, a manutenção dele está em dia, a parte de lataria é importante você verificar também se o carro não foi batido ou não foi batido. A parte de óleo desse motor é um carro que, como é um super esportivo, ele usa um óleo um pouquinho superior, como todos os esportivos. E os detalhes desse carro é, se não tem vazamento de óleo, se os pneus estão bons, se está correta a manutenção, se tem pedigree, isso é importante, pedigree é o histórico dele, né? Que todo carro tem, todo carro tem que ter, se é feito em uma loja autorizada ou se é feito em qualquer outra oficina. Tem que ter um histórico, se não tem um histórico, fique esperto, que esse carro pode ter algumas coisas a mais para fazer. Fica a dica para vocês hoje. Exclusive automóveis chegando agora no seu TVR Auto. Tem carros incríveis para você, são duas lojas, aqui você encontra carros sem entrada, entrada parcelada, do jeitinho que você precisa e que cabe no seu bolso. Aqui você encontra, e por quê? Porque aqui é claro que dá para você realizar o seu sonho de trocar de carro. E agora é com você, Tonhão. Vamos aí, vamos ver o que tem para hoje. Está aqui, Renata, uma Aircross maravilhosa, linda, para você aqui, que está querendo comprar um carro diferente, bonito, econômico, mensais de 650, me chama no WhatsApp. Esta aqui é aquela chamada mamão com açúcar, para você que está aí a pé, andando de ônibus. Este aqui, sem entrada, mensais de 490. E para você que também não sabe, aqui não usa nem correia dentada, é flex, lindo e a prova na hora. É, este aqui vende pela marca Toyota. Toyota, é, para quem conhece as marcas japonesas aqui, é top. Uma Toyota Fielder 1.8 automática, flex. Para você aí, ó, me chama no WhatsApp, é a oferta da semana. Aqui, ó, é claro que dá. É, e você que procura aí o carro para Uber. Tenho duas raridades para você aqui agora. Para você sair daqui empregado e numa nave. Está aqui, ó, um Logan 2016 1.0 Expression completo, com parcelas de R$ 790,00, sem entrada. E se você quer outro carro para Uber e não pode pagar muito, aqui, ó, é R$ 600,00 por mês. Você vai levar aqui, ó, 1.4 flex completo, 2014. Agora, me chama aí, 99775-8605, porque aqui, é claro que dá! E aí, já escolheu o seu carro? Então, chama o Tonhão no WhatsApp através do 99775-8605. Chama o Tonhão, que ele vai te atender com todo carinho. E, gente, são dois endereços, confira agora. Exclusive automóveis em Sorocaba. E aí, tudo! Autocet Class no ar agora no 3412-2222. Aliás, vou pegar o telefone e ligar para cá. 3412-2222, porque minha equipe de vendas fantástica está pronta para te atender. E eles têm o carro que você procura. E mais, se você tem um semi-novo, uma moto, será bem avaliado aqui na Autocet Class. Para você sair com um carro bacana. Aliás, tem avalista na lista de crédito, na loja. Seu crédito será aprovado na hora. Você vem, estaciona na porta da loja. Abre no domingo! Isso que é legal, gente! E no 3412-2222, você já vai reservar ofertas como essa daqui. Na Autocet Class tem o HB20X. É diferente! É o HB20X. Esse carro aqui é mais alto, é bacana. E ele está num preço bom, hein, gente? HB20X é 2015 1.6 automático. Baixa quilometragem. Único dono. Roda de liga leve. Top, top, completíssimo. Vem fechar negócio. Vem para a Autocet Class. Abre domingo. Estaciona aqui na porta da loja, na 7 de setembro. Vem tranquilo, porque a Autocet Class é a sua garantia de um bom negócio. O preço imbatível, a HB20X é um carro diferenciado, é mais alto, vale a pena ver de perto. E esse está bem, bem conservado. Corre para cá, fechar negócio. Ou então liga agora no 3412-2222 e já reserva e fica numa boa. Este é a Autocet Class aqui. Você fecha negócio já direto. Começa pelo telefone no 3412-2222. Vou mostrar esse Uno aqui. Dá para ganhar dinheiro com ele e ficar uma boa econômico. Uno Vivace para trabalhar com o aplicativo. Olha que bacana, 2014, completinho, 1.0 econômico, gente. Muito legal. Você vai levar um carro como esse, 4 portas Uno Vivace, numa boa, com entrada de R$ 2.000,00. Uma entrada que pode ser parcelada ainda no cartão de créditos. Olha que facilidade. E a primeira parcela para quando? Só para 2019. Por que ficou bom? Ficou bom porque a primeira parcela é só para o ano que vem, para 2019. Você começa a trabalhar com ele com o aplicativo ou vai curtir com a família. E a primeira parcela é só em 2019. Então, meu amigo, minha amiga, liga agora 3412-2222 e fala, eu quero esse Uno Vivace 2014. E vai ser seu. Autocet Class no 3412-2222. Para fechar negócio tem que ligar para cá. A melhor equipe de vendas vai te atender e vai mostrar estrada. Olha só. Essa aqui é uma estrada adventro e loca. É muito bacana. Agora, em 2013, está bem conservada. É potente. 1.8, cabine estendida completinha. Estrada bonita como essa, você não vai encontrar por aí. Venha ver de perto. Venha fechar negócio. Porque aqui abre no domingo. Você estaciona na porta. Traga o seu semi novo, sua moto, que serão bem avaliados aqui. E tem, inclusive, um analista de créditos na loja. Então, não perde tempo. Corre para cá na 7 de setembro, 328. Ou então, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar agora. 3412-2222. E diga, eu quero essa estrada de ventro e loca em 2013. Que está linda, linda, linda. Corre buscar. É a certeza de um bom negócio. No 3412-2222. Vem para a loja. Traz a família. Vem ver de perto essas ofertas. E muito mais. Porque a loja é enorme. Tem uma variedade grande de carros. Se você procura algum, pode ligar para cá. No 3412-2222. Abre domingo. Tem analista de crédito na loja. Para o seu crédito ter sido aprovado na hora. Olha que tranquilidade. Estaciona na porta e entra. Na 7 de setembro, número 328, no centro, em Sorocaba. Pode ligar. 3412-2222. Vai fechar um ótimo negócio. Porque nós estamos falando de Auto 7 Class. Corre para cá. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas. Uma empresa que está há 8 anos no mercado. E que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante. Porque você está vendo aí. Pequenos serviços. Então, olha só. Um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é. Você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias. Traz-se acionistas para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente. Sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço em convênio com muitas empresas de carros. Ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresas bem conceituadas no Sorocaba. Gosta o serviço da gente. E faz serviço também corporativo. Você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou caindo na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo. Venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas. O nome é FAD. E a experiência que você precisa, então, venha. É claro que não adianta você ter só um carrão e não ter seguro, não é mesmo? Para você andar tranquilo da vida, é necessário um bom seguro. Para isso, a Santa Clara Veículos também trabalha com seguros. Há mais de 20 anos, o mercado, com todas as operadoras de seguro, é claro que você consegue o seguro com aquele valor caprichado que cabe no seu bolso. E atendimento? De primeira, é claro, vem para a Santa Clara Veículos e Seguros, aqui na rua Santa Clara 349. Telefone para você, chama a Ana Paula e já começa a conversar com ela, vê qual é o melhor seguro para você, para o teu bolso. É 97403-4466. Santa Clara Veículos e Seguros. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. E está começando mais um programa da Garagem das Carangas aqui na TVR e hoje estamos no segundo encontro da Família Galax. Ambiente totalmente coberto, porções maravilhosas de boteco, ambiente totalmente familiar e você não pode perder. Então vem curtir com a gente esse encontro maravilhoso. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. E eu estou aqui com o Márcio, que não podia faltar, da melhor retífica de Sorocaba, MP Retífica. Márcio, o que você está achando do evento de hoje? Olha, é um dos melhores eventos que eu já vi aqui em Sorocaba. É muito bom, é muito bom mesmo. É um ambiente familiar, muito carro bacana, viu? Muito fera, hein? Todo mundo tem que vir participar aqui, viu? É muito bom, hein? Show de bola. Márcio, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, viu? Obrigado. Eu estou com o Flávio e os seus amigos aqui atrás, que não queriam falar e só deixaram para ele. Então, Flávio, você vai ter uma responsabilidade muito grande. Como está o evento hoje aqui do Galax? Está lindo, muito legal, bastante gente, muito animado, comida boa, cerveja gelada, pessoas animadas, música muito boa. Show de bola. Maravilha. Os amigos estão perto aí? Fantástico. O Silvio e o Marco estão de parabéns. Esse evento aqui, eu venho em todos os eventos aqui do garagem. É fantástico, fantástico mesmo. Banda boa, cerveja boa, comida boa. Podem todos vir aqui, que é fantástico. Primeira vez em muitas, hein? Primeira vez em muitas. Quer falar alguma coisa aí? É a primeira vez também que eu estou participando, como convidado. Sou de uma outra região, de uma outra cidade, porém, um ambiente maravilhoso. Comida boa, cerveja gelada. E é isso aí, pessoal. Pode vir, que está garantido. Show de bola. Ouvir o recado deles. É só vir e curtir aqui na garagem das carepas. Hashtag vir, que está garantido. Satisfação enorme, Fabinho. Fabinho, do Mercado das Alvoradas, está aqui na garagem das carangas. Fabinho, está curtindo aqui com sua esposa. Conta um pouco aqui pra gente. O que vocês estão achando do evento? Muito bom, o ambiente é familiar. Recomendo pra todos. Muito bom. Está vendo só? Fabinho, do supermercado Alvoradas, está aqui curtindo a garagem das carangas. Então, vem você também. Eu estou aqui com o Andro. É um dos nossos patrocinadores, a exclusiva automóvel, certo? Andro, o que você está achando aqui do nosso evento hoje do Galaxy? Sensacional, viu? Quem não veio aqui tem que conferir porque é muito bacana aqui. É um negócio sensacional. E a garagem das carangas em si, você recomenda pra todo mundo? Pra todo mundo, pra meus amigos, pra todo mundo. Tem que vir aqui pra conhecer, é muito bacana. E aqui dá pra vir com todo mundo da família? Todo mundo, também a família toda aqui hoje. Até o cachorro? Até o cachorro vem hoje. Maravilha, curta o bastante. Obrigada pela presença, pela parceria com a gente. E venha sempre em todos os nossos eventos. Com certeza, vou estar sempre aqui. Maravilha, curta o cachorro. É isso aí, estamos com a banda Old Black George. Gente, vamos representar com o crew e vocês vão contar o que vocês vão fazer de bom aqui hoje na garagem. Roger, guitarrista solo. Marcos Ishida, baterista. Tiger, vocal e base. Rodolfo Torricelli, contrabaixo. Maravilha. E quem pode me falar o que vocês vão fazer de bom hoje aqui? Nós vamos fazer Rockabilly. Animar, já que é um encontro de galaxy, né? Então, tem tudo a ver, né? Carros antigos da década de 50 e 60, com som antigo da década de 50 e 60. Animal, pessoal. E há quanto tempo vocês têm a banda? A banda esse ano aqui, ela está completando nove anos. Já temos dois CDs gravados, profissionalmente. Somos uma banda de Jundiaí, né? Lutando aí por um espacinho a mais. Show de bola. Então, deixa o contato de vocês, as redes sociais, para o pessoal conhecer melhor vocês, ir atrás. De repente, quem sabe, comprar o disco de vocês. Então, nós temos, primeiramente, o nosso website, que é o www.bandaoldblackjow.com.br Nós temos o canal do YouTube, onde tem todos os vídeos lá desde o começo da nossa carreira, que é o www.youtube.com.br e os dois discos que nós temos gravados, eles podem ser baixados gratuitamente, né? Download no www.palcommp3.com.br Old Black Joe Bacana. E vocês vão começar hoje arrasando com que música? Então, a gente ainda está definindo aqui o set list, mas eu acho que uma bem clássica, né? Talvez, Rock Around the Clock, do Bill Halley. Eu acho que cabe bem. Show de bola. Então, vamos aí curtir Old Black Joe. Bom, vamos lá. A garagem das carangas é tudo isso que vocês veem e muito mais. E ó, não podia faltar barbearia clássica, tatuagem clássica com os melhores profissionais. E um deles está aqui do meu lado, é o Lucas. E ele vai contar um pouco pra vocês sobre a Shelby Barbearia e Tatuagem. Olá galera, sou a Lucas, proprietário do Shelby Tattoo. Estamos com uma parceria nova aqui no Garage das Carangas. De novo, só a parceria de velho, a gente já está com bastante tempo na estrada aí. Estamos com barbearia clássica, tatuagem, new school, old tradition. Tudo quanto é tipo de tatuagem você encontra lá, variedades de tatuadores grandes que tem lá. E pra quem não veio curtir o evento aqui na Garage das Carangas e não conheceu vocês, como é que faz? Bom, nosso endereço físico estúdio é na rua Capitão Grandino 474 Jardim Polistano. No Instagram é Shelby Estúdio e no Facebook é Shelby Barbearia Tattoo. Encontra a gente lá, faz um orçamento, agenda um horário e vamos trocar uma ideia. Show de bola. Muito obrigada pela parceria, pela presença e não deixem de conferir o Shelby Barbearia e Estúdio de Tatuagem. Valeu, galera. Estou com a Ivonete com o Zé e já estou sabendo que a Ivonete é super fã da Garage. Ivonete, conta pra gente aqui como que está o evento. Nossa, maravilhoso. A gente se senta em casa, super família. As bandas maravilhosas. A gente vem aqui pensando que era uma vez por mês, mas somos fãs. Agora a gente vai se interar de vir duas vezes por mês. Estamos programando de convidar, nós somos o Motoclube, Lous Lobos e Lobas de Piedade. E vamos programar de trazê-los aqui no próximo evento. Delícia, adoramos, amamos aqui. Ai, que delícia. Então já vou te avisar que o próximo evento é dia 18 de agosto, Puma Clube. Mas todos estão convidados, tá bom? E venha com o clube. Zé, conta pra gente. O que você acha de evento? Ela dá ordem e eu obedeço. Caravilha. Muito bom. Show de bola. Gente, muito obrigada. Sejam sempre muitos bem-vindos. Obrigada. Nós que agradecemos, não é? Dizemos que podemos estarmos aqui. Obrigada. Alessandro, primeira vez aqui na garagem, já começando por um motor V8. Não é por menos que estamos com óleo Motul, certo? Que também já está aí dominando Sorocaba, São Paulo, Brasil. Mas conta pra gente que hoje, aqui em Sorocaba, onde a gente pode encontrar o óleo Motul? E fala um pouco desse super óleo aqui pra gente. Ok. Hoje aqui em Sorocaba você vai encontrar, além de outros lugares, o nosso parceiro Ohana. que é uma oficina especializada, trabalha com uma linha importada, que já é uma linha já de pra alta performance, o nosso óleo é focado pra alta performance, de básico diferente, aonde um motor V8 ou até um motor que há uma cavalaria a mais, aí há uma necessidade de um óleo mais específico, aí que entra a gente aí com essa especialidade. E hoje encontra aí na Ohana, aqui em Sorocaba, nosso grande parceiro. Maravilha. Então, óleo Motul é na Ohana e parceiro aqui na garagem das carangas. Muito obrigada. Eu que agradeço aí. Primeira vez participando, show de bola. Evento sensacional. Parabéns aí pela organização. Parabéns pro pessoal aí da garagem das carangas, que tem essa organização. Muito show, viu? Ah, e passa as redes sociais pro pessoal tá conhecendo mais do óleo e vê as páginas aí de vocês. Legal, isso é muito importante. Só entrar no .u, motu.com.br, lá vai te direcionar não só pra lugares onde encontrar, mas também buscar o mais conhecimento sobre o produto. Motu.com.br. Maravilha. Então, motu.com.br, lá você vai saber muito mais sobre o óleo. E aí, pessoal, estão curtindo aí nosso segundo encontro da família Galaxy Landau aqui na garagem das carangas? Estão a fim de ficar sabendo como é que é um verdadeiro Landau? Vou mostrar pra você um exemplar que eu demorei quatro anos para fazê-lo. É o meu Landau 77. É isso aqui, ó. Está aqui ao nosso lado. É um Landau inteiramente original. O interior dele não foi restaurado. O interior dele é íntegro e original. Ele foi feito a parte de funilaria, mecânica e suspensão. Nós temos um carro aqui com aproximadamente 96% de originalidade. É um carro placa preta, com motor V8, 302, câmbio automático. O interior dele é do ano 79. O porquê disso, pessoal? Esse carro tem uma história. Esse carro de plaqueta é um carro cinza, com teto vinil cinza. Só que o antigo dono dele acabou, naquela época, eles ficavam com o carro um bom tempo e acaba-se fazendo um upgrade para que não tivesse que trocar o carro. O pessoal fazia um upgrade. E ele fez esse upgrade. Ele passou o carro de 77 para 79. Só que todo o interior dele foi reconstituído, ou perdão, foi comprado original. Não é alternativo, sim original. Os bancos, os papelões de porta, enfim, tudo foi trocado desse carro para o ano de 79. Por isso, foi mantido essas características dele e eu não o voltei para a cor cinza com teto cinza. Deixei ele como o antigo dono tinha deixado. E aí está um belo exemplar aí para você, tudo funcionando no carro. O carro é maravilhoso. Só quem andou com um Landau, ou andou com um V8, que tem o privilégio de dizer o quanto é gostoso. Hashtag, venha para a garagem. Pessoal, então vamos brincar um pouquinho aqui. Quem faz aniversário hoje? Quem? Azai. Achou um já? Vem cá. Então sobe aqui no palco para ganhar o boné. Não precisa mostrar documento. Aqui é tudo na lábia. Falou, ganhou. Foi contemplado aí com um boné da 300V, botou. Qual o seu nome? Adriana. Então a Adriana acabou de ganhar um boné aqui do pessoal da Ohana, centro automotivo, parceria com a Mutu aqui, beleza? Para você ficar por dentro de todos os nossos eventos, nossa cobertura, acesse o nosso Facebook Garage das Carangas. Temos também o nosso Instagram Garage das Carangas. Curta, compartilha todos os nossos momentos e vem para a garagem, não deixe de perder nada. E aí pessoal, está curtindo o nosso encontro da família Galaxy Landau? Tenho novidade para vocês aí. Estou com o meu amigo aqui, presidente do Puma Clube Strocava. Roberto, o que nós teremos aqui no dia 18 de agosto aqui na Garage das Carangas? Teremos o quinto encontro do Puma Clube de Sorocaba, numa homenagem a Anísio Campos, o designer dos primeiros Pumas que também estarão presentes. Não perca, sorteios, brincadeiras e muito carro bonito para vocês verem. Então é isso aí pessoal, você que tem uma Puma em casa, está afim de curtir um dia totalmente especial, vem para a garagem, traga a sua Puma que aqui nós vamos fazer a grande diferença para você. Não queria parar, porque isso aqui está sensacional, mas infelizmente vou ter que parar por aqui, galera. Ó, quero agradecer a TVR, TV Regional, canal 23 e 26 da NET, que é a única que apoia o antigo mobilismo. E ó, dia 18 de agosto não se esqueçam que tem o Puma Clube, tá? Espero vocês aqui, até o próximo evento. Fui! E aí pessoal, estão curtindo as imagens da nossa segunda? E as mídias sociais? Mídias sociais? É... Vai de novo! Eu não queria parar de jeito nenhum, porque isso aqui está sensacional, mas infelizmente nós vamos ter que parar por aqui. Mas eu quero agradecer a TVR, canal 23 e 26 da NET, que é a única TV que apoia o antigo... E chegamos ao final do TVR Auto, para você de toda a região, curtiu? Então avisa todo mundo, o TVR Auto é exibido aqui na TVR todos os dias para você, em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que está procurando um carro ou serviços, então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, siga, curta o nosso programa e até o próximo TVR Auto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL